Direto da ilha do Marajó para todo o Brasil, o animal mais furioso do Pará chegou, Carabao, o novo tempo já começou. Esquitamos, agora bora dançar o baile. Vem dizer pra mim, quero te escutar, sua voz macia, doce como o lar, meu sorriso lindo, para me dizer, que meu coração sente o teu prazer. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. Doce Mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Agora o parceiro Léo, tabule aqui com a gente, lá do Cogo Bambu. Vem, como um passarinho, vem me dar carinho, quero te amar. Doce Mel, escuta o que eu te falo, vem ficar do lado dos carinhos meus. Não consigo conter o meu desejo, de amar e ganhar o seu amor. DJ Silvinho Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Não tenho ninguém, estou sozinho, amadurado está meu coração. O que você quer? Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso, oh vem, querida me dar o seu amor. Carabao Eu só quero amar você, e me fazer feliz. Vive os sonhos mais bonitos, que você sempre quis. Não importa se você, já teve um outro alguém. E o nosso amor, nosso amor será perfeito. E a Manu do Juruna está na área, ela viu gostinho carabao. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. Então vem, vem, ser feliz. Vem, meu bem. Vem, meu bem. E a Tchamata já está na área. Aham. Eu curti o carabao com você. Bem, obrigado, Tchamata. Aquele abraço do Silvini. Tamo junto sempre. Vem, meu bem. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar. Vem, meu bem. Vem, vem. Vem, aham. Ser feliz. Então vem, vem, aham. Ser feliz. Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Bora dançar Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu nosso amor Numa festa de amigos Deixa eu abraçar meu grande parceiro Sou GG Joia E entre abraços e... Ele também tá fechado com o nosso carambaio Itabura aqui Direto do Tauau Eu curti hoje aqui O nosso baile brigar O nosso caso de amor Sabe que é nós Tamo junto sempre Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Eu só quero amar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque... Bora GG Te quero demais Me abandona, gacheteiro Bora ver Gostei e gostei e gostei Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Me envolvi na tua vida Porque... Te quero demais... Gostei e gostou Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque... Te quero demais Olha Seu vinho É o baile Não me deixe aqui Meu bem Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Bora Doquinha Pense Não me abandone Sou capaz de enlouquecer Lembra sendo também meu parceiro Didi e Nath Show Passou por aqui curtindo Detonou no Carabao Obrigado Nath Lá dos potentes do Bré Sem você não existo Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus outra vez te peço Largue tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Ah, minha vida Você não pode imaginar o quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Carabao Sem você eu não existo Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor Não, 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 não quero mais saber de você Todo amor que eu sei Comprece os apocalípticos lá de Cametá Comemorando aniversário da nossa amiga Raifreitas Aqui no Carabao Agora quero ser livre e sair por aí Cansei de viver prisioneiro do seu coração Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou Dizia estar apaixonado Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Deixa eu mandar um abraço aí o nosso pré-candidato Lá de Santo Antônio do Tauá Quero mais saber de você Meu parceiro Rodrigo Amorim Tá fechado com a gente, Alô Rodrigo Aquele abraço do Silvinho e tamo fechado papai Esse ano é tudo nosso Aí será muito tarde, meu bem Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou Me enganou Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou Aquele abraço do Silvinho também, viu? Pora aí, Jay! Eu não, 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 não quero mais saber de você Pode procurar outro alguém que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender do que fez Canal Pará Musical no YouTube Vai ser muito tarde, meu bem Podes crer Podes crer Podes crer Podes crer Todo amor que eu tinha na vida eu te dei Carabao E até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus tão tristão E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro E o nosso pai aguarda Tomé A lenda viva está aqui no Carabao Alô Tomé E me ama como eu sempre quis É o nosso manto sagrado E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Alberto Martins E o compadre Paulinho Aqui também com a gente com o Chino Carabao Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Olha o gato Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Vai ser ferro com aço agora Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Ao lado do fenômeno Ao lado do fenômeno Olha, pô Eu passei no Fábio da Pedreira Ao lado da primeira dama Já por aqui Por Chino Bair Para Brina E de você um adeus tão tristonho E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Carabao Mas acontece que um outro alguém eu achei O Pari Paulinho, novo funcionário O Alberto Martins Meu dedo Como eu sempre quis E posso até lhe E a Ellen Brabo também Estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu não sei que te esquecer Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Ainda penso em você E sinto saudade Saudade Confesso que tenho vontade De voltar atrás Para recomeçar E começar E começar Tudo outra vez Eu sei que você Ainda não me esquecer Ainda não me esqueceu Sem você Eu quero um amor com ternura Do dinheiro Como diz o morto Bora viver Sou seu fã Vem, vem Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você Meu bem é tão ruim Você é tudo aquilo Você é tudo aquilo Que sonhei Só você É tudo que eu preciso Pra sobreviver Contigo minha vida Vai ser só prazer Pois nada faz sentido Sem você Carabao Carabao O furioso do Marajó Aí cai aquela chuva Sentindo frio Na minha solidão Eu olho o teu retrato Preso na paz Amiga Rose Aquele abraço pra você também Tá por aqui Sempre com o cheiro Carabao Eu fico assim na mão Quem mandou você Cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo E a cada olhar E nos sonhos Eu me pego Te beijando E sentindo os teus carinhos Preciso de você Wesley e a Bia O casal do Carabao Valeu, meu irmão Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Carabao Pra eu te ver Carabao Não vou me contentar Em te amar De longe Vem se me responde Eu tô doido Tô louco por você Tô louco por você Só no carquear Carabao Carabao Sozinho no meu quarto Me sinto vazio Sentindo o frio Na minha solidão Na minha solidão Eu olho teu retrato Preso na parede Aumenta minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você Cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo E a cada olhar E nos sonhos Eu me pego Te beijando E seguindo os teus carinhos Preciso de você Preciso de você Mas tem que ser Pra ontem Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Pra eu te ver E aí? E aí? Não vou me contentar Em te amar De longe Vem se me responde Tô louco por você Preciso de você Mas tem que ser Pra ontem Meu amor Que bom que eu tenho você Nesse momento de paz De muito amor E prazer Carabao Seu corpo aquece o meu frio Seu beijo me excita demais Me abraça forte, meu bem Quero te sentir Mais e mais Carabao Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você E a Patrícia Oh, Patrícia E a entrada na dor E eu totalmente em você Indeciva e bem Discutimos de amor E prazer Louríssima Chega pra mim Sem ter hora certa Pro fim É tanto amor Que não dá Pra nenhum jibi Definiu Oh, eu amo meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Não sei por que nosso amor Não sei por que nosso amor Fou assim Canal Pará Musical No Youtube A gente vive brigando Sem razão Carabao Do que eu falo você não acredita em mais nada Diz aí E diz que eu sou um esnob Que eu tenho outro alguém Diz pra mim O que é que eu faço Pra você confiar Carabao Que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É do meu mundo Pode crer Confesso Se errei Foi sem querer Não sei por que nosso amor Ficou assim A gente vive brigando Sem razão Do que eu falo você não acredita em mais nada E diz que eu sou um esnob Que eu tenho outro alguém Diz pra mim O que é que eu faço Pra você confiar Que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É do meu mundo Pode crer Carabao Foi sem querer Quero lhe falar do meu amor 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 Como é que é? Esse amor que eu guardo há tanto tempo Apaixonado e forte como um vento Que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos Segunda-feira Carabao na Casa Samba Eu vim andando pela areia do deserto Meu coração batia forte e eu estava certo E existia um oásis Onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor Melhor que um cão eu parejava o seu perfume E tudo isso provocava o meu ciúme Eu rasteava os seus passos Eu caçava os seus abraços Eu queria o seu... Carabao ou o Furioso do Marajó Segura! DJ Silvinho E depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher E nada é tão difícil e nada é tão ruim Você é a minha vida, ele é meu mundo Você é o que eu preciso e ele é meu tudo Ser feliz desse jeito não é só comum Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele E eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casa tá com ele Na morando com você Eu amo ele e você Te faço refém Eu te prendo no meu coração Eu beijo a frente Aquece a nossa paixão O que que você é? Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão Se amar é viver, vivo porque amo você Carabao O vento que sopra o amor traz teu cheiro pra mim Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim As coisas mais belas da vida O tempo todo eu desfrutei com você Daí então eu não pude mais te esquecer Meu anjo vem ficar aqui Você é o amor que eu sonhei Eu te amo demais Estilo suave Quem diria A gente não se desbrudava o tempo todo Agora nenhum endereço tem Eu conhecia cada palmo do seu corpo Agora nem seu telefone Digo da GBI Minha primeira dama O que vivia ainda à toa Hoje choro morro Direto de Corací City Sem dizer também Do nosso sonho de se amar pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei e uma nota no jornal Que me arrebentou por dentro Pra Tomaster E a foto do meu grande amor Com outro cara brindando o seu casamento E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubavam nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Por loucura, ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Meu parceiro Boquita Burg Já tá na hora no Boquita Aquele abraço, minha vida Como de se amar pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei e uma nota no jornal Que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor Com outro cara brindando o seu casamento Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar na sua cara Pois hoje eu tenho uma mulher Por que Alberto? Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Carabaão Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só Um troféu Que vai ficar na sua coleção Então esquece Me esquece Me esquece Se manda de uma vez desaparece Você se enganou a meu respeito Pensava que ia ser mais um em suas mãos Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração E aí? Sai daqui Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Nada é para sempre Amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Carabaão O furioso do Marajó Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura E ninguém sabe meu amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você amor Quero abrir todas as portas da minha E a Laena quer o quê? Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã DJ Silvinho Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Carabaão Acho que ele pode parar Como louco eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer Recomeçar Segura a casação Em toda a nossa história Eu me entreguei Te dei a chave do meu coração E dia por dia eu te amei Te amo Te amo Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar pra mim Te amo Te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar Pra mim Carabao O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Desde o princípio Quando com você sonhei E aí Desde o momento Em que os meus olhos Levantei Desde decidi Que sozinha Eu estava Foi quando o seu olhar No meu se encontrou O que que tu soube Soube que me amava Entendi Por muito tempo E a Bia está na área No Bia Então cheguei Soube que me amava Entendi Entendi E já não podia Resistir E com um beijo E com amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei DJ Silvinho Calancho E a tua vida Como é que está? Ainda me lembro Quando você me deixou Quando eu mais precisava De você Me abandonou Sabia que eu sofria Mas não estava Nem aí E o tempo vai passando O tempo foi passando E eu sozinho Sem você Bebia todo dia Tentando te esquecer Mas não adiantava Tudo me lembrava Você Bora na Tijão Tijão Meu coração triste Carente da solidão Olha a Pamela Machucado Sem coração E aí Te matou Meu coração Agora você chora Implorando Meu perdão Mas eu já te esqueci Ressuscitou Meu coração O que? É tarde demais Sai fora Não te quero mais Você matou Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Ei, ei Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora ele ressuscitou E a tua vida como é que tá? A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações E o que que faz? Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumenta o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sempre Quando eu chegar Tuas mãos me Aquele abraço pra você Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Bora fazer de novo Pra que dizer que já não me quer? Você impede o que é E és o meu homem Eu sou sua mulher DJ Silvinho Tentar de ser que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Eu te quero sempre mais Bora ali, brabo! Você não quer que eu vá Então pra que brigar? Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Bora, GG! Só falta o Eli no Tauá DJ A madre com muito orgulho Depois de tanto tempo Alcançou e de emoção Llorava inquieto Checamos, Beto, checamos, Beto Junto, seu abraço Pois ser padre Con solo seis meses De aquele embarazo Los abandonou No deixou Ni motivos Ni huellas Una mañanita Se foi e não volviu E a madre Não olvida Ese dia Que aquele homem Ingrato Le foi e não Picharate show Pra cima Viva! Isso aqui é do Pretinho Senti dentro do coração A paixão Pegou de jeito no fundo E foi mais Fez sacudir o meu mundo Te encontrei No dafissor E me apaixonei Foi como um sonho Com você Dancei Meu verdadeiro amor Dafissor Dafissor O som do futuro Invadindo corações Dafissor De Jesus, Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Dafissor Yeah Aventura Chega 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 a noite No fim de você está Vem lá Vou dormir E vou sonhar Como ser A odiona Vem logo Me amar Não posso esperar O que eu disse É tudo Vem de pipoca Vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha Miste nesta solidão Não posso suportar Como se eu quero estar Isso é perdido Do meu coração Vem logo Vem logo Me amar Não posso esperar Já cansei Já cansei disso tudo Não vou encontrar A som Pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha Triste nesta solidão Não posso suportar Como se eu quero estar Isso é perdido Do meu coração Vem logo Me amar Não posso esperar Já cansei Disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Cadê você meu amor Onde está o meu amor Quem será com quem se parece Deve estar por aí DJ Silvinho Onde entrará O meu amor Seja onde for Irá chegar Se você pretende Viver um grande amor Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Seu compositor Do seu corpo escultor Seu surfista Seu mergulhador Se você pretende Viver um grande amor Sou seu escravo Eu sou o seu senhor Segura Sou seu servo Seu objeto Descovoador Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Viver chegando Viver chegando Viver chegando Chegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca O morta tava lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Pelas marias do pop Lá minha chorona Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Machista é tão superficial Acha que é normal Um areia Se não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por Não chora não Garotas choram mais Quando o sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta por que Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram mais Judgment Day Eu vou te ensinar por Minha Contra-ör-se Tido Se não quer me Liberal Na 5 3, 2, 1 E todo mundo, e todo mundo Eu tenho amor que quando deita e olha pro teto Será meu amor? Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um avô incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva Minha amiga jornalista, Luzia, dá por aqui com o cheiro Carabao Aquele abraço do Silvinho, hein? Lá da dentro, bonitão Não vai ser pendurado É muito chifre na tua cabeça Nós dois tocando o gato Com a filha boiadeira Nossa vida no mato Só isso Bora com o Paripaldinho Parceiro amor mesmo não ser na vida inteira Do nosso grande parceiro empresário Alberto Martins Parceiro amor mesmo não ser na vida inteira É funcionário, meu Deus do céu Iva Macedo Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tom, tem você na vete A sua camisade fica a minha caminhonete Os meus amigos perguntam o que fiz Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, vou um amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vive de embora, vive de embora, vive de embora Vem, eu conto os dias, conto as horas Pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Jair, Jair de Souza Alô, alô amor, volta pra mim Vai voltar? Vem que eu tô esperando Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar? Não pensou nem um minuto Se eu iria aceitar Merece um castigo Eu que não preciso Espero que o dia não me ligue mais Nesse tempo todo Sei que eu posso Achar outra pessoa Não te quero mais Você que não me ama Só quer brincar comigo Eu sei que não quero Não me procure mais Esgotou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som Nova dimensão O som das multidões DJ Gil E DJ Luiz É o som que toca Os nossos corações O que que tu viu? Vi você passar Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste Solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar TG Josué DJ Jzus Quando estou só Querendo ouvir Uma boa música Já sei aonde ir Quando estou só Querendo ouvir Uma boa música Já sei aonde ir Vou para o Youtube Curte o Paramusical 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 É meu canal preferido Que embala Nosso som Não tem a rocha Saudade, sofrimento e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrimento e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal, para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba Em Cotijuba Em Cotijuba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma